Transcrição e Legendas Pedro Negri É Chá Rabi, Celestina Vais ver que há uma grande festa Há música por todo lado O lema de Chá Rabi é É assim que as coisas são Polícia da Música A tocar notas proibidas vai acabar preso, amigo Mas conversa é essa Ainda não à procura de notas? Me faça aula, apanha-no! Agora só é autorizada uma nota Mas é um absurdo É assim que as coisas vão ser Fique-te olho nele Ele pode levar-nos ao Mifassol Mas ele é seu filho Mas é músico Mifassol, procura-me por resistência musical Qual é a senha? Eu sei lá Não podemos ir embora A resistência musical precisa de nós, Ernest Só a amizade deles Poderá salvar a música Celestino! Ernest e Celestino Viajem em Chá Rabi Se procurares pelas notas Vais encontrar a melodia Brevemente no cinema